Hino do Esporte Clube Corinthians de Casa Branca, São Paulo, por Luiz Felipe e São Oliveira ou Luizinho. Sua torcida faz barulho na cidade da Jabuticaba. Casa branquense, corintiano com orgulho não terminada, preto e branco do nordeste paulista. Vai lá, vai lá, Esporte Clube Corinthians, vai por São Paulo, vai pelo Brasil, apresentar para o mundo a tua garra, alvinegro, varonil. Vai por São Paulo, vai pelo Brasil, apresentar para o mundo a tua garra, alvinegro, varonil. Sua torcida faz barulho na cidade da Jabuticaba. Casa branquense, corintiano com orgulho não teme nada, preto e branco do nordeste paulista. Vai lá, vai lá, Esporte Clube Corinthians, vai por São Paulo, vai pelo Brasil, apresentar para o mundo a tua garra, alvinegro, varonil. Vai por São Paulo, vai pelo Brasil, apresentar para o mundo a tua garra, alvinegro, varonil. Ação! Ação! Tchau.